Eu já tentei, fugir desse amor, mas sempre volto atrás, por te amar demais Melhor é encarar você, você fugir vai ser pior Quero é mais ficar contigo, ser amante, ser amigo, viver eternamente esse amor Essa é a 16ª Urufolia, está sendo considerada como a maior Urufolia dos últimos anos E nós temos que comemorar isso, porque nós vamos até dar um nome para essa Urufolia É a Urufolia da Paz, porque durante esses três dias de evento Não foi registrado nenhum ato de crueldade nessa Urufolia Não teve briga, não teve empurrão Então ela pode ser considerada como a Urufolia da Paz E isso agradecemos ao comando da Polícia Militar Sobre a regência do nosso Coronel Feitosa Que tem conduzido muito bem essa parte da nossa Urufolia A Polícia Militar, nós queremos dar os parabéns a ela Queremos dar parabéns à Polícia Civil E todos aqueles que estão dando segurança a esse evento Tudo isso se dá por quê? Porque o Urufolia é composto por pessoas de boa índole Pessoas pacíficas, pessoas da paz, pessoas do bem Parabéns à população de Urufolia por esse ato E por essa demonstração de cidadania e de civilismo